Eu não sou um avatar, um grupo de preferências ou uma força cognitiva impecável. Eu sou irregular e porosa. Sou um animal. Às vezes me machuco e fico diferente de um dia para o outro. Eu ouço, vejo e sinto o cheiro de coisas em um mundo onde outros também me ouvem, veem e me cheiram. E é preciso uma pausa para me lembrar disso. Uma pausa sem fazer nada. Apenas ouvir para me lembrar no sentido mais profundo o que somos, quando e onde estamos. Olá, seja bem-vindo ao canal Chaves de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o livro How to Do Nothing ou Resista, Não Faça Nada, como ele foi traduzido com esse título de muito mau gosto e apelativo, mas enfim, dá para encontrar a edição traduzida com alguns probleminhas de tradução e revisão, mas dá. Eu dei uma olhada na amostra, né? Esse livro está disponível para o Kindle. Eu baixei a amostra, achei o texto um pouco esquisito, decidi ficar com o texto original mesmo. A autora é a Jenny Odell, uma norte-americana descendente de Filipinos. E eu descobri esse livro por causa da Dia Tolentino, daquela resenha que eu fiz do livro de ensaios Falso Espelho. Eu vi um vídeo no YouTube de um lançamento onde a Dia falava desse livro e depois eu ouvi um podcast com ela também, assim, um episódio bem longo, onde ela também dizia que estava lendo esse livro, que estava gostando muito. Inclusive, parece que ela resenhou esse livro para algum desses jornais norte-americanos. E ele continua naquele debate, naquelas discussões sobre alguns livros de não-ficção que eu tenho discutido aqui no canal, que falam sobre capitalismo tardio, redes sociais, um novo esquema de trabalho durante o capitalismo tardio, essa coisa de o do privado que se mistura com o público, de uma disponibilidade 24 por 7, né? Além do livro da Dia Tolentino, recentemente aqui no canal também resenhei o 24 por 7, o capitalismo tardio, os fins do sono, do Jonathan Crary, que é um livro, inclusive, que ela cita. Então, esse livro, ele vem para continuar a discussão, de certo modo. Ele tem como subtítulo Resisting the Attention Economy, que é resistindo a economia da atenção, que é esse esquema aí da rede social de capturar a nossa atenção para nos manter o máximo dentro das redes sociais e, dentro das redes sociais, nos engajar para o consumo e também capturar nossos dados, de certo modo, né? Dados comportamentais, que também, além de ser a crítica de todos esses autores que eu resenhei aqui no canal, Jonathan Crary, Bill Shunhan, enfim, a própria Dia Tolentino, é também a do Jerrion Lennar, aquele que tem um livro que é... Eu nunca lembro se é 10, 15 motivos para você deletar imediatamente as suas redes sociais. Também não sei se é exatamente esse o título, tem algum tempo eu li esse livro, mas ele, que foi um dos desenvolvedores do Vale do Silício, esses caras aí que estão por trás da criação das redes sociais, e ele vai falar sobre como a rede social nos desmobiliza, captura a nossa atenção, nos torna pessoas viciadas, além, claro, de capturar informações sobre o nosso comportamento, como a gente se comporta na internet, o que nos engaja, o que move nossos afetos, tanto no sentido da aquiescência, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente concorda, quanto daquilo que nos revolta, né? E é mobilizando essas emoções que a gente passa cada vez mais tempo conectado. É uma coisa importante de dizer, e a Jane O'Dell faz questão de esclarecer isso no início do livro dela, é que esse ensaio, ele é um longo ensaio, ele não é como o livro da Dia, que são vários ensaios, ele está mais parecido com os livros do Crary e do Shun Han, ele é um longo ensaio em capítulos, mas ela busca esclarecer que ela não está falando, sobre resistir, não fazer nada, retomar o controle da sua atenção, para que você se torne mais produtivo. Na verdade, a Jane quer, conforme eu falei, conforme deu para perceber na citação inicial do vídeo, que a gente resgate o nosso lado humano, que não é o lado produtor-consumidor. Então, que a gente valorize uma experiência humana que está para além desse papel da pessoa que trabalha, da pessoa que consome. Então, o fazer nada tem diferentes significados aqui no livro. Ela está interessada no fazer nada como lutar pelo direito a esse momento da vida, em que você não está produzindo nem consumindo, mas também o momento da contemplação. Ela vai falar muito sobre isso, sobre essa importância, que é uma coisa que recorre em relação aos outros livros, e que ela vai trazer também, que é a importância de observar, pausar, contemplar, refletir. E ela vai falar sobre como uma maneira de atingir esse momento de pausa e reflexão é prestando atenção no outro. Então, esse fazer nada é um momento de observação, de abertura para o outro. E ela vai desenvolver isso aqui de modo muito interessante nesse livro. Como ela não está interessada em propor um detox de redes sociais para que a gente se sinta mais produtivo, para que a gente acabe ficando mais produtivo, realizando mais coisas, não é isso que ela quer. O que ela quer, na verdade, é que a gente retome a agência sobre a nossa própria atenção. porque ela concorda com o Crary, o Churran, a Djeto Valentino, de que quando a gente deixa a nossa atenção ser capturada pela lógica do algoritmo, a gente acaba sendo desmobilizado para certas coisas. Então, a gente acaba sendo desmobilizado para certas ações políticas, a gente acaba sendo desmobilizado para o ativismo, e a gente fica numa situação muito passiva e indiferente com o mundo. E a Jenny, ela tem uma perspectiva bastante clara nesse livro, não só anticapitalista. Então, ela vai fazer muita crítica ao modelo capitalista, que é um modelo de descarte, um modelo de exploração, um modelo de monocultura, enfim, ela vai fazer muito essa crítica, mas ela também parte muito de uma visão ambientalista. E ela é uma observadora de pássaros, e ela tem uma relação, ela vai desenvolvendo gradativamente uma relação de maior contato com a natureza, e ela vai apresentar, trazer propostas e fazer reflexões em torno dessa relação homem-natureza, inclusive fazendo crítica sobre como a coisa foi feita, e aquela parte da visão dos Estados Unidos, destruição de natureza nativa, de eliminação de povos originários, ela vai partir um pouco também dessa reflexão, dessa análise crítica, para propor que o resgate da nossa atenção, ele passa pelo modo como a gente se relaciona com o outro, de modo geral. Então, tanto essa noção da desmobilização, como da relação com o outro, ela está presente em todos esses autores, embora eles desenvolvam cada qual da sua maneira, com seus vieses e suas linhas específicas. A Jenny Odell é uma artista, então, ela é uma artista plástica que trabalha muito na conexão com o digital também, e ela é professora de artes, então, ela tem esse background aí das artes e acadêmica. O que é interessante, porque ela vai trazer muito a análise da arte, esse é um livro que fala de arte, ele fala de obra de arte, artistas de instalações, de performances, e ela fala dessas performances que procuram refletir sobre o tempo, sobre o espaço e sobre a atenção, sobre trabalho também. Ela traz essa reflexão do espaço-tempo, porque uma coisa que a Jenny vai comentar ao longo do livro é como as redes sociais, elas achatam a realidade de uma maneira que a gente perde a noção de contexto. As informações, elas são acumuladas, e a gente perde a noção do desenvolvimento dos processos, de que aquilo ali teve um passado, de como aquilo chegou naquele ponto, em que contexto que aquela situação que está sendo descrita ali ocorreu. E ela vai dizendo que essa perda de contexto é muito prejudicial, porque a gente começa a fazer julgamentos muito parciais sobre as coisas e a se posicionar em relação às coisas também de um modo baseado nessa percepção parcial, que é uma percepção de sujeitos que gradativamente estão menos interessados no aprofundamento no assunto, ou seja, em conhecer de fato aquilo que está sendo criticado, de certo modo, ou reivindicado, enfim, depende da notícia ou do evento virtual. O livro é dividido em seis capítulos e no final ele tem uma espécie de manifesto, e aí é uma coisa interessante para falar, porque assim, esse livro da Jenny, eu acho que ele pode cansar e irritar algumas pessoas, embora eu tenha gostado muito, porque, novamente, ela é artista, então ela traz reflexões sobre essas questões que ela está pensando, a relação do sujeito com o outro, desenvolvimento da psique, relação com o tempo, noção dos processos, trabalho, atenção, ela vai trazendo a análise dessas obras de arte, dessas performances, e também de questões filosóficas, ela vai fazendo umas associações que são muito interessantes, isso, inclusive, é uma das coisas que eu mais gosto do livro, são as associações que ela faz, que não são muito óbvias, então, para vocês terem uma ideia, ela, durante um momento, fala dos epicuristas, num outro momento, ela fala do Diógenes, que foi um pensador grego, que morava num barril, então, ela vai falar um pouco, porque ela vai falar da recusa, então, ela propõe uma ideia de recusa presente, ela tem um longo capítulo sobre o retiro, uma análise sobre as sociedades alternativas, que buscaram, de certo modo, recusar a sociedade vigente e o esquema de governo econômico vigente, e vários problemas que essas sociedades encararam, na medida em que elas queriam viver, sei lá, uma espécie de amor livre, ou de utopia idílica, só do prazer e de não ter que lidar com problemas, e que como elas ruíram, porque elas não queriam lidar com a necessidade, por exemplo, da política, de que as pessoas precisavam, no fim do dia, sentar para resolver como elas iam se sustentar, como é que elas iam pagar as contas, enfim, como é que aquele paraíso idílico ia continuar sendo mantido, então, ela tenta mostrar como mais do que uma espécie de retiro da sociedade, o mais interessante seria uma espécie de recusa, ativa e presente, e aí, por exemplo, ela vai falar do Thoreau, o que escreveu o Alden, aquele livro também sobre desobediência civil, ela vai falar sobre desobediência civil, uma das coisas que ela vai falar é sobre organizações trabalhistas, sindicais, greve, sobre como unidos e planejados grupos de trabalhadores lutaram pelos seus direitos e como isso envolveu algo que ela sempre repete no livro, que é a necessidade da vontade, do estudo e da disciplina, então, é meio que como ela dissesse que para a gente conseguir qualquer coisa como sociedade, organizados, individualmente, coletivamente, a gente precisa desses três elementos, vontade, estudo e disciplina, de certo modo, demandam essa dedicação, na verdade, a vontade é uma espécie de impulso primeiro, o estudo e a disciplina já são mais dependentes dessa dedicação que, de certo modo, envolve o direcionamento da atenção. nessa perspectiva da relação com o outro, ela fala muito sobre bioregião e bioregionalismo, é um conceito que ela vai trazer, ela vai apresentar que tem a ver com entender as características específicas de uma região no sentido de que espécies vegetais que nascem ali, que são nativas, que espécies animais que vivem ali, quais são as características geográficas do lugar e quais as características culturais da comunidade e, de certo modo, se envolver com aquilo. Então, ela acha que uma das grandes desmobilizações de ficar muito tempo na internet é uma espécie de desinteresse com o espaço onde a gente, de fato, vive e ela fala muito sobre a valorização e o contato com esse espaço num sentido menos utilitarista, menos exploratório. Nesse sentido, ela faz uma longa crítica à relação de exploração e civilização clássica que aconteceram e ela traça paralelos muito interessantes com a mente. Ela vai dizer que se, por um lado, a monocultura ela danifica o solo e deixa ele meio que inútil, imprestável, a gente, a nossa mente também está passando por uma espécie de monocultura nas padronizações e achatamentos da realidade que a gente presencia nas redes sociais. Ela também fala, faz um paralelo interessante, gostei bastante, sobre a gentrificação. Então, a gentrificação que acontece nos espaços urbanos, ela também aconteceria de certa maneira na nossa mente. Então, a gente estaria tendo limitada, e essa é uma das grandes ideias que ela procura trazer aqui, é que a nossa experiência humana está sendo limitada. Não só porque a gente resolveu se descolar completamente do ambiente físico onde a gente vive, e aí ela vai falar muito sobre a valorização do espaço público, do espaço compartilhado, ela vai falar sobre, em especial, jardins, praças, bibliotecas públicas, espaços gratuitos, abertos, onde as pessoas possam passar um tempo que não é nem produtivo, nem consumista, onde elas possam conviver umas com as outras. Ela vai falar muito da importância, por exemplo, de convivência entre vizinhos, e como a gente também que está perdendo isso, essa noção de convivência em comunidade. Ela até traz alguns fatos interessantes da vida dela pra mostrar a riqueza dessas experiências. Uma das histórias que eu mais gostei, eu até falei no Instagram, é de uma amizade que ela faz com corvos. Ela é observadora de pássaros e ela começa a ler sobre pássaros e ela entende seu comportamento de corvos. Ela fica muito emocionada quando ela descobre que os corvos são capazes de gravar a fisionomia humana. E eles conseguem perceber quais seres humanos são bons pra contar com eles, eles vão facilitar a sua vida e quais você tem que correr, porque eles podem te machucar, te maltratar, enfim, prejudicar a sua vida. E ela leu nesse livro que os corvos conseguem passar essa informação uns para os outros. E aí ela decidiu se relacionar com os corvos que ela via voando pela comunidade dela e ela começou a deixar amendoins pra eles todo dia na varanda da casa dela e gradativamente os corvos foram se aproximando. E essa amizade chegou ao ponto de um dia ela estar andando pra ir pro trabalho e os corvos virem andando atrás dela, seguindo ela pela rua. Eu achei tão fofa essa imagem, essa coisa de amizade com o bicho. Eu sou a pessoa que tem um pouco esse fascínio com o bicho, com o animal, eu fico um pouco comovida, a pessoa sentimental. Mas enfim, a outra história que eu achei muito interessante foi de como ela estava na rua numa situação super aleatória e uma pessoa que ela não conhece, uma anônima, passou mal, teve uma convulsão no meio da rua e ela ajudou essa moça e ela estava falando sobre essa importância da disponibilidade pra lidar em comunidade porque elas não se conheciam mas ela foi de grande importância na vida dessa moça nesse momento. Então ela prestou socorro pra moça, chamou a ambulância, ela gritou pra que outros vizinhos viessem ajudar, enfim. Então meio que reforçando essa importância. Ela também fala sobre, por exemplo, a importância da manutenção dos lugares que existem, do cuidado, não só dessa coisa de produzir e substituir uma coisa pela outra mas de ter espaços e de manter esses espaços e de como muitas vezes quem mantém são voluntários então assim dessa dedicação mesmo e nesse sentido ele me interessou muitíssimo eu acho que ele trata muito de assuntos que me interessam muito não só por essa coisa de conseguir ter um controle sobre o uso que a gente faz das redes mas eu acho que nessa questão de se relacionar com o mundo de um modo menos predatório mais atencioso mais dedicado mais aberto para uma alteridade ela cita um determinado artista ou teórico agora não vou lembrar porque eu não conhecia ele antes que ele descreve uma perspectiva relacional ele estabelece uma diferença entre duas perspectivas uma seria a perspectiva eu isso e a outra seria a eu tu a eu isso seria aquela que olha tudo num sentido do que eu posso o que eu posso fazer com aquilo olha sempre para o outro para a alteridade em relação a si mesmo então no que que isso pode ser bom para mim no que que isso pode facilitar minha vida no que que isso pode trazer algum benefício para mim no que que eu posso explorar essa coisa colonizar essa coisa enfim e a perspectiva eu tu ela envolve um olhar atencioso generoso no sentido de tentar compreender o que é esse tu e ela diz que isso vale não só entre humanos mas isso vale entre o restante da natureza e entender as realidades completamente diversas que são por exemplo de um animal ou para uma realidade geográfica e como a gente tende a sempre avaliar essas coisas da nossa perspectiva tanto os animais como a natureza de modo geral e aí ela até vai falar sobre um carvalho uma árvore muito antiga que resistiu ela é uma das árvores centenárias lá da região onde ela vive e essa árvore ela só resistiu porque ela fica num lugar de muito difícil acesso ela tem um formato estranho então ela nunca foi derrubada para poder ser transformada lá enfim em coisa e madeira e então ela fala sobre a utilidade do inútil porque pelo fato de a árvore ter sido considerada troncha ela é torta ela ficou num lugar estranho ela conseguiu resistir todos esses anos no entanto o fato de que ela resistiu todos esses anos permitiu que todo um ecossistema que fica embaixo dessa árvore fosse preservado então ela vai tentando mostrar para a gente que quando a gente presta atenção nas coisas a gente vai descobrindo mais sobre elas e tem uma relação menos agressiva predatória injusta com as coisas isso envolve natureza de modo geral pessoas também além do Jerry O'Laner e do Jonathan Crary a Jenny cita pessoas muito interessantes aqui alguns de quem eu já ouviu falar e outros de quem eu não ouvia mas dos que eu já conhecia ela fala da Rebecca Sounit inclusive de um livro que eu gosto muito que é o Wanderlust ou a história do caminhar ela fala de outro livro da Sounit que eu fico com muita vontade de ler que é algo como Making Paradise in Hell algo assim que é sobre como pessoas que não se conheciam se ajudaram e se apoiaram no momento de catástrofe então são pessoas que viviam em alguma área onde houve algum tipo de catástrofe de tragédia e essas pessoas se uniram para reconstruir e se apoiar enfim e se ajudar ela fala também da Hannah Arendt ela cita o Deleuze uma análise do que o Deleuze faz sobre o Bartleby eu prefiro não fazer a história do Melville ela cita a Donna Haraway que é uma teórica que eu acho muito interessante a Donna tem uns ensaios sobre ciborgues e sobre outros tipos de vida que são muito interessantes eu ainda não entendi direito qual é a da Donna Haraway eu acho que ela é uma mistura de filósofo com bióloga alguma coisa assim então ela sempre propõe relacionamentos perspectivas diferentes no relacionamento sobre ser humano e o relacionamento com o mundo o outro a natureza os animais enfim então ela traz algumas reflexões de Dona Haraway fala do Thoreau como eu falei e ela fala também de um autor sobre quem tem alguns livros aqui em casa que é o Thomas Merton o Thomas Merton foi um monge católico assim ele se converte em determinado momento que ele não nasce católico se eu não me engano ele é inglês alguma coisa assim e ele tinha uma família rica ele era bem assim dande mas ele passa por esse processo de conversão e ele vira uma espécie de monge bem retirado que são os trapistas só que o Merton ele é essa pessoa ele é um intelectual também então assim ele tem esse por exemplo esse diálogo profundo com o Dalai Lama ele era um monge católico que fazia meditação e yoga ele escreve vários textos sobre política internacional então assim ela mostra como ele personifica de certo modo essa proposta dela não de se retirar do mundo completamente vamos virar a seta e que o mundo se exploda vamos subir pelas montanhas não essa proposta de uma retirada para a reflexão mas que traga algo de volta para o mundo de certo modo e aí que no caso do Merton são as análises nos livros que ele escreveu nas propostas que ele apresentou e uma coisa que eu gostei muito que ela fala também é sobre como é complicado quando um sujeito busca se desenvolver com a mesma lógica de uma marca que ela diz que é inevitavelmente o que acontece numa rede social isso não é só ela que diz mas ela vai trazer esse conceito aí para discutir e ela tendo trabalhado em indústrias em marca de roupa e tudo mais ela vai dizer que assim que para uma marca é importante que a marca ela tenha uma consistência então é importante que a marca ela tem uma coerência e essa coerência é baseada em ações que mantenham essa coerência de certo modo então que permitam que demonstrem uma certa segurança e consistência e ela até resgata uma fala do Zuckerberg o fundador do Facebook dizendo que as redes sociais permitiriam isso a construção da sua identidade como algo seguro que se a sua identidade é muito cambiante transitória que você mostra que você é uma pessoa que não tem caráter e ela vai dizer que não que na verdade a experiência humana ela não é como uma marca que um ser humano é uma pessoa que se transforma um ser humano é uma pessoa que tem identidade em construção é uma pessoa que aprende é uma pessoa que muda é uma pessoa que muda de ideia é uma pessoa que tem contrário de sua idade é uma pessoa que disposa ideias não necessariamente convergentes e ela vai falar sobre não só o empobrecimento o nosso empobrecimento humano na medida que para a gente se fazer entender na internet a gente acaba criando essa versão mais eu fiquei lembrando da definição de personagem essa versão mais plana de nós mesmos a gente quando fala em literatura de personagens planos e personagens esféricos então ela diz que na internet a gente se torna cada vez mais esse personagem plano e que quando você arrisca ser um personagem esférico você está arriscando ser cancelado ter sua fala desviada do contexto ser mal compreendido e ser visto como uma pessoa que precisa ser destruída e não com quem se pode de repente dialogar enfim então ela vai fazendo esse contraste de que uma das maneiras pelas quais a gente deveria buscar experiências para além das da rede social e acolher esse momento da pausa da reflexão da contemplação da observação é para que a gente não se compreenda o tempo inteiro como uma marca só pode produzir uma espécie única de discurso inflexível que enfim não tem suas nuances não tem suas idiosincrasias e eu achei interessantíssimo isso eu concordo completamente com ela com essa opinião dela e uma coisa interessante nesses paralelos que ela faz ela faz esses paralelos ótimos é que ela vai mostrando como nem na nossa realidade material do lugar onde a gente vive existe essa essa pureza e essa essa pureza e essa inflexibilidade e essa e essa coerência total porque ela vai mostrando por exemplo como observadora de pássaros que os pássaros não são sobre os mesmos que tem uma coisa de troca das penas da época quando você observa pássaros você vê que os pássaros mudam conforme as estações ela fala sobre como por exemplo ela descobriu que na região onde ela morava nos Estados Unidos a água da chuva vinha dos rios aéreos eu não sei se essa é a expressão técnica certa mas existem esses rios aéreos que vivem principalmente graças às árvores por isso que desmatamento é um problema muito sério porque você tem esse deslocamento massivo de água via ar e que são eles que permitem a chuva em vários lugares e ela estava dizendo que ela descobriu que a água que chove onde ela mora vinha das Filipinas e ela ficou meio emocionada porque a família dela é filipina ela nunca foi às Filipinas mas ela ficou emocionada de que lá da terra dos ancestrais dela estava vindo a água que ela bebia tomava pano enfim você percebe como os limites entre as coisas são mais borrados as influências entre os sujeitos e os elementos é maior nessa tentativa de abertura para o outro e não de botar o muro entre nós e estabelecer as diferenças super rígidas como isso é de certo modo um paralelo das nossas relações sociais e da nossa própria construção da nossa própria psique da nossa própria subjetividade também essa coisa heterogênea e cambiante eu separei algumas passagens do livro para ler que eu gostei bastante eu vou tentar aqui fazer uma tradução como eu li em inglês se a tradução ficar esquisita me perdoem eu sou tradutora e estou tentando fazer meio simultânea aqui uma verdadeira renúncia à atenção acontece antes de mais nada na mente o que é necessário então não é um tipo de desistência de uma vez por todas mas um treinamento contínuo não apenas a capacidade de manter a atenção mas investi-la em outro lugar para ampliá-la proliferá-la e melhorar sua acuidade precisamos ser capazes de pensar em diferentes escalas de tempo quando a paisagem midiática nos faz pensar em ciclos de 24 horas ou ainda mais curtos e fazer uma pausa para a consideração quando o clickbait tenta nos atrair para arriscar a impopularidade procurando por contexto quando o nosso feed do facebook é uma manifestação de indignações e acusações descontroladas para estudar de perto as maneiras como a mídia e a publicidade influenciam nossas emoções para compreender as versões algorítmicas de nós mesmos que essas forças aprenderam a manipular e para saber quando estamos sendo culpados ameaçados e transformados em relações que não vêm da vontade e da reflexão mas do medo e da ansiedade em outro momento ela diz assim práticas de atenção e curiosidade são inerentemente abertas orientadas para algo fora de nós mesmos por meio delas suspendemos nossa tendência a compreender as coisas de maneira instrumental enxergar objetos e pessoas como produtos unidimensionais de suas funções em vez disso contemplamos a insondabilidade da existência das coisas que se abre para nós sem nunca ser completamente compreendida ou conhecida num outro momento ela diz assim quando nossa visão sobre amizade e reconhecimento é arrevista ou até mesmo algorítmica ou quando protegemos demasiadamente nosso eu contra mudanças ou quando somos incapazes de aceitar que somos afetados pelos outros principalmente desconhecidos reduzimos a atenção que damos a terceiros ou aos lugares que coabitamos é por meio de atos de atenção que decidimos a quem ouvir a quem olhar e quem exerce alguma influência em nosso mundo dessa forma a atenção cria bases não apenas para o amor mas para a ética então aqui ela está falando sobre isso sobre recuperar o controle sobre a nossa própria atenção e voltá-la para aquilo que a gente quer não ficar ali na rede social naquele esquema de total perda de tempo ficar rolando timeline como a Dia Tolentino bem descreve você vê uma coisa interessante várias coisas entediantes uma coisa interessante várias coisas entediantes porque isso faz parte do processo de manter a gente preso em busca cada vez mais de algo interessante e como isso acaba nos mobilizando reativamente seja porque a gente amou muito uma coisa seja porque a gente odiou muito uma coisa e nos desmobilizando no sentido do planejamento daquilo que é estudado daquilo que é planejado daquilo que é executado a longo prazo ela vai falando sobre como o capitalismo tardio vai enfraquecendo organizações que compartilhem uma visão política de mundo o Shunhan fala muito sobre isso também ela não cita ele não mas ele fala muito sobre isso sobre um comportamento político inclusive que é muito essa demanda e atendimento na base desses gritos virtuais dessas mobilizações virtuais que acontecem muito rápido e que não partem de uma reflexão de um estudo de um projeto e da aplicação desse projeto a longo prazo enfim de como a gente está sempre reagindo a fatos de como essa cadeia de reações enfraquece a nossa capacidade como grupo da criação de algo consistente porque foi planejado e porque se manteve o planejamento a despeito das crises dos imprevistos enfim é uma reflexão aí que fica o que eu posso falar sobre o livro assim é que é isso o livro ele tem suas idiosincrasias essa coisa de trazer de fazer essas reflexões a partir de análise de coisas da arte ambientais é um livro lento ele não é um livro super objetivo que você vai ler vai devorar e vai encontrar as respostas ele não é ele é um livro que constrói o pensamento assim de um jeito bem lento e detalhista em cima dessa visão ambiental de mundo então que vai trazendo várias questões como ocupação do espaço público meio ambiente pássaros e performances artísticas daí nesse sentido eu acho que o livro ensina o que ele propõe de certo modo ele demanda que a gente tome o nosso tempo e atenção para acompanhar esse processo lento da autora de fazer essa observação contemplação reflexão sobre o que ela está pensando então esse livro ele não tem nada de manual ele não é um livro rápido objetivo e ele também não é um livro de resposta pronta ela traz algumas propostas mas ela não fala assim clara e categoricamente o que a gente deve fazer ela por exemplo diz que não é a favor de largar para sempre as redes o seu telefone não é exatamente sobre isso o que eu gostei porque de certo modo ela deixa para a gente assim ela deixa a abertura assim agora é a sua vez de fazer a observação a contemplação a reflexão então não subestima muito a gente não dá a fórmula pronta está aqui a fórmula do seu controle atencional não tem nada disso e nesse sentido eu gosto muito então tanto esse esquema de ser um livro lento de ser um livro idiosincrático quanto de ser um livro que confia na nossa capacidade de reflexão e de traçar nosso próprio plano eu gosto muitíssimo dele mas eu acho que é importante falar isso porque às vezes a pessoa pode vir para o livro com aquela ideia de que vai ser um livro muito propositivo e papum assim né e na verdade ela até faz uma coisa que eu acho interessante que é uma coisa que eu sempre reclamo dos livros do Byung-Chul Han embora eu goste muito das reflexões do Byung-Chul Han e eu tendo a concordar com as conclusões dele mas enfim é que o Byung-Chul Han ele taca tudo assim meio categoricamente ele nem sempre desenvolve muito o argumento ele vem tanto que os livros já são todos muito fininhos e eu fico assim meio perturbada com isso embora eu tenda a concordar e ver sentido no que ele fala eu sinto exatamente falta da coisa ser um pouco mais esmiuçada e ela é o contrário ela esmiúça muito fazendo vários paralelos e ressaltando trazendo a questão de ressaltar que esse também é um livro escrito num contexto que contexto para ela é algo muito interessante para ser considerado então de quem é essa mulher que está escrevendo quanto que ela está escrevendo onde que ela está escrevendo e qual é a perspectiva e a experiência dela para chegar nessas conclusões então essa ideia de olhar para os indivíduos os sujeitos a natureza o mundo como elementos inseridos num contexto e com características peculiaridades muito específicas que se a gente quer entender e quer interagir de uma maneira justa com eles não predatórias não exploratórias a gente precisa do tempo da compreensão e tudo isso me interessa muitíssimo então assim é um livro que me agradou muito e que eu li devagar li pensando li refletindo tá então fica aí a indicação para quem quiser continuar nessa linha aí de de reflexão sobre esses livros todos tá se você não viu meus vídeos anteriores eu vou deixar eles linkados no box de informação e nos cards que são as resenhas basicamente as resenhas do 24x7 dos livros do Byung-Chun Han da Sociedade do Cansaço do Enxame o livro da Diatolentino que é o Falso Espelho e nesses livros na resenha desses livros eu vou citando outros que eu li no passado e não não resenhei tá mas é um livro que eu gostei bastante e indico sim quem quiser ver a autora falando sobre o livro tem vários vídeos dela aqui no YouTube tá fazendo palestras e falando sobre esse livro como é que a ideia dele surgiu e falando assim de maneira um pouco mais resumida sobre o que tá no livro então é isso me digam se vocês já leram esse livro se vocês têm alguma outra leitura sobre esse assunto que vocês gostariam de indicar e de comentar muito obrigada a todos pela companhia muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho beijos e até a próxima tchau